Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Mais uma vez com um vídeo aí, se vocês gostando aí, se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações E também fazer suas perguntas, sugestões, entendeu? Elogios, críticas Eu tô aqui com um amigo aqui da Carvalho, Diesel Entendeu? Ele vai fazer um serviço aqui Tá verificando aqui a roda aqui da tração do 180 que eu tô trabalhando Porque tá fazendo uma barulheira danada Você andando, né, e do nada passa no buraco Aí tem alguma coisa solta ali dentro Não sei se é sapata, não sei se foi a mola do freio, entendeu? Aí ele vai desmontar ali pra gente dar uma olhada, tá? Deu galera? Daqui a pouco eu volto com o vídeo aí Pra dar continuidade aí, tá? Mecânico aqui é o Davi Manda um joinha aí, Davi Manda um joinha aí, ó Valeu, tá? Pra geral aí, ó Valeu? Aí ele vai desmontar aqui Aí daqui a pouco eu dou continuidade do vídeo aí Pra ver a solução do problema Valeu? Um abraço aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau